Fala pescadores, tudo bem? Aqui é o Bruno da Hobby Pesca. Eu estou aqui para apresentar o material para vocês de pescaria de alto mar. As isquinhas artificiais aí para vocês se darem bem na pescaria de alto mar aí. Então eu estou aqui com umas isquinhas aqui de meia água para curricar. Isquinha da Arsenal aí ó. Para curricar com cavalinha aí ó. Isquinha boa. Tem aqui também a Iná, Borado, Nelson Nakamura. Duas isquinhas aí também fera para curricar. Aqui também temos a Lulinha da Williamson. Outra isquinha muito boa para currico. Temos aqui também X-Rap da Rapala. Isquinha matadeira também para currico. Temos aqui também outras isquinhas, outros tipos de pescaria aí. Pescaria de conjigue para pescar anchova. Nessa época do ano aí vai pegar bem essas isquinhas aqui. Temos iscas de 60 gramas e 85 gramas. Várias cores aqui na loja. Temos também uma novidade aí da Albatross que chegou. Essa Jig Slow. Várias cores também. Está funcionando muito bem também essa isca aqui ó. E temos também algumas isquinhas de superfície. Isquinha de hélice para pescaria de superfície aí quando o peixe estiver subindo para comer. Isso aqui também vai funcionar muito bem. Temos também a Popper da Yara também que é outra isquinha muito boa. Isquinha de madeira bem resistente. Vai pegar bem também em alto mar. Beleza pessoal? Então é isso aí. Se inscreva no nosso canal lá no YouTube. Siga a gente lá nas redes sociais lá.